O time está na trave do André! Aí vamos a cobrança de escanteio. Bola para a área do Cruzeiro André, não tapa, joga para a Liga de Fundo, é outro escanteio para o Atlético. Marcos Paulo mais uma vez, ajeitou para o Ricardinho de fora, limpou para bater. Não tem mais espaço o Ricardinho, ele deixa com Zé Maria. Fábio Júnior na área, também viveiros, olha o cruzamento da trave! No travessão, no travessão e depois o Bruno afastou. Aí a cobrança do Caico, ele recebe de volta. Aí levando lá pela direita, bonita jogada do Caico, botou na frente, levou para a Liga de Fundo, olha o Atlético chegando, toque para trás! Descanteio para o Atlético! Ramon tenta picar com a sobra, não consegue, o Cruzeiro segue no campo de ataque, vem Ricardinho. A enfiada de bola para o Miller, na cara do gol, saiu o Peloso! Fechou o Miller para trás, Guilherme, Marques jogando de primeira com o Ramon, passou o Clemson, Ramon prendeu, agora sim o Clemson cruzamento! Passou a esquerda no gol do André! Mandou seguir também o Lincoln Afonso Bicalho, que é jogo, juiz! Jackson! Da entrada da área, ameaçou o chute, preferiu enfiar a dribola, Fábio Júnior, Jackson, Peloso! Vem o Cruzeiro lá pela esquerda, Rodrigo, bateu direto, Peloso! Vem o Caico, aí tenta puxar o contra-ataque para o Atlético. Marques, leva pelo meio, se apresentou o Guilherme, vai passando o Ramon lá na direita, bola para ele, a chance chegou, bateu para o gol, para fora! Sempre o Ramon nas cobranças de escanteio. Aí jogou para a área, Gilberto Silva, a chance, Guilherme, tira, Rodrigo! Galo, insiste aí no Atlético, Gilberto Silva puxou para fora! Guilherme vem brigar por ela, consegue dominar. Entra Ricardinho, Linho com Afonso Bicalho, marca a falta para o Atlético. Aí a cobrança do Célio Silva. Lançamento para o Marques, saiu na queda do gol, vai fazer do gol! Gol! Marques do galo! Aos 36 minutos do primeiro tempo, numa jogada fantástica, o Célio Silva cobrou a falta fazendo o lançamento para o Marques. A defesa do Cruzeiro parou, o Marques partiu, saiu na queda do bom, botou lá dentro, o Marques! Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. Fábio Júnior vai para a área, Miller também. Aí o cruzamento na direção do Miller! Olha o gol, tira a defesa do Atlético, o Jackson pega a sobra, furou o camisa 10 do Cruzeiro. Insiste ainda, Fábio Júnior, bate e remate, tranquilidade agora para o Veloso. Ozeias, conseguiu ficar com a bola. Aí embora o Ozeias, falta por trás! E o Galo já tem cartão amarelo, hein? Vai o Ricardinho para a cobrança na falta, de bola parada, ótima oportunidade para o Cruzeiro. É o Zé Maria, bateu o Veloso no meio do gol, fez a defesa. Marcos Paulo, Jackson. Aí Ricardinho, deixou para trás a marcação do Galo, bateu o Ricardinho! Gol! 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 E... Carzinho para o Cruzeiro! Caico! Está jogando bem o Caico, hein? Marcos foi puxado. E o Cris já tem cartão amarelo. Já tem cartão amarelo, o Cris vai ser expulso. Está aí, vermelho para o Cris. Miller lá pela direita. Agora sim o Cruzeiro chega mais compacto. Viveiros, toque para o Ozeias, tenta o giro, virou. Bateu em cima da marcação, Viveiros tenta a sobra. Tens a pinta, grande jogada, bateu o Viveiros! Bateu em cima do Galo, 2 a 1. Bateu em cima do Galo, 2 a 1, Ricardinho e Viveiros, Marcos fez primeiro para o Atlético. E a galera grita o nome do Viveiros nas arquibancadas, galera cruzeirense, lógico. Clemson, estamos passando de 20 minutos e meio, 2 a 1 para o Cruzeiro. Vem o Atlético com o Caico. Botou na frente, bateu em cima da marcação, olha a chance! Gol! Guilherme do Galo! Que jogo! Que clássico! 2 para o Atlético, 2 para o Cruzeiro. Jogo franco de um lado e de outro, grandes oportunidades, 4 gols até aqui. Caico no bate e rebate, tenta passar o Alexandre, Marcelo Jean pelo alto. Guilherme briga pela sobra, ganhou! Que lance do Guilherme, outro mais! Botou na frente, foi errado, que jogo! Não houve nada, olha a chance, olha o gol! 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 Marques do Galo! Para levantar com os nervos do torcedor no Mineirão, cruzeirenses e atleticanos. Segundo gol de Marques no Clássico, 3 para o Atlético, 2 para o Cruzeiro. Passamos de 26 minutos, 3 a 2 para o Galo, está aí a bola para a área, Guilherme faz o corte, Caico tenta a sobra, para puxar é o contra-ataque. Está valendo, bate o Marques lá pela esquerda, Ramon e Caico, bom pelo meio. Chegou também o Mancini, aí o Marques tocou para trás, olha a chance! Gol! Gol! Ramon, Menezes, é no galo! Num ataque velocíssimo lá pelo setor esquerdo, Marques partiu, correu todo o campo de ataque, cruzou, fechou o ramo, 27 minutos do segundo tempo, 4 para o Atlético, 2 para o Cruzeiro. Encarna a marcação, tenta o giro, leva para a linha de fundo o Ozeias, tocou para a área, Viveiros caiu, pênalti! Pênalti para o Cruzeiro, marca ali com a força, o Bicalho, pênalti em cima do Viveiros. Aí já está autorizado o Ozeias, partiu para a bola, é de pé direito, bateu Veloso! Mas como bateu mal o Ozeias, avisou Veloso, vou bater no canto esquerdo, Veloso foi lá e pegou. Acerrado dos presentes para o Ozeias, está sozinho contra toda a defesa do Atlético, sofreu a falta o Ozeias, vai tomar cartão. Cartão amarelo, vermelho, saiu o Guilherme, tentou a devolução para o Ramon, bola dividida, Guilherme foi atingido ali pelo Rodrigo. Vermelho, está expulso o Rodrigo, aponta ao centro de campo, final do Clássico, final de um grande jogo aqui no Mineirão. 4 para o Atlético, 2 para o Cruzeiro.